E aí Olha isso os caras fugindo aqui ó vai vendo Olha os caras fugindo rapaziada vai vendo Exatamente Bora Os caras estão fugindo hein Tamo começando mais um episódio de Já em falar de GTA ó Tamo começando mais um episódio de Red Dead Redemption 2 Vida de xerife Eu to tentando entrar com xerife Vocês estão ligados né trabalhar como xerife Então tem que mostrar serviço Os caras acabaram de fugir aqui ó E a gente vai tentar recapturar os caras aqui ó É uma família de irmãos Todos eles são foragidos e assaltantes Robam o trem Eles estão fugindo no trem Eu vou tentar recapturar os caras Tem um que a gente não pode deixar fugir de jeito nenhum Que é o cabeça aí dos irmãos Já sabe né rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fugir ali Vamos embora Vem cá Calma aí rapaz Não é assim não Tá achando que é só chegar e bater Toma essa e já cai lá embaixo Meu chapéu arrombado Ai miserável Calma aí mano Posso ficar sem meu chapéu de jeito nenhum rapaz Tá maluco Pega aqui meu chapéu de cowboy aqui Que deu maior trabalho mano Tem um esqueletinho de rata aqui Vem cá Calma aí Tem mais um fugindo Vem cá filhão Não corre não cara Vou te pegar Vem cá E aí E agora Agora não tem pra você correr não Larga essa faca Larga essa faca rapaz Deixa de ser covarde Não pode fazer isso Preciso pegar o cara vivo mano Opa Rombado me acertou uma faca Tirei a faca dele ó Boa Esse aqui já era parceiro Tô aqui meu querido Tranquilo Tá tudo bem Eu acho que o cara morreu mano Morreu não Esse aqui eu tenho que levar ele vivo Abre aí meu querido Traga ele Vamos levar pro xerife É isso Qual que é meu cavalo? O cavalo do cara é igualzinho o meu mano É minha celeste aqui Boa E esse aqui que é o servo da operação Você é o boss Isso foi muito impressionante senhor Eu tenho que admitir Eu acho que você serve a lei você mesmo Em algum momento Bem Eu não poderia exatamente dizer isso Você familiar com a área aqui? Não 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 Na verdade não Aqui a sua direita esses campos de tabaco Eles fazem parte da fazenda Caliga Grande propriedade pertencente e parecem secos Sim Precisamos despedir um churro Com o que tem que dizer Os Gray vivem na fazenda Caliga Há gerações que são gente boa Minha família tem trabalhado pra eles já fazemos O xerife Gray é conhecido do melhor da cidade Mas eles são todos da metade da cidade Mas eles são todos da metade da cidade Você não conhece? Você não conhece? É para onde estamos indo agora Não é mais do que era nessa guerra Estou certo que já conhece Como eu disse A gente acabou de chegar Uma outra grande família nessas partes Eles têm um estudo do lado daqui Muitas pessoas Realmente muitas Eles estão lutando com os Gray por tanto tempo que eu posso lembrar Parece que é muito o lugar que você tem aqui Bom, deu bom, deu bom, deu bom O serviço está dando certo Essa cidade que a gente está chegando É a cidade que Eu ainda não tinha vindo aqui É a primeira vez que eu estou chegando Nessa cidade Chegamos, bem-vindo a Rhodes Que poeira é essa, irmão? Um armeiro, uma estação de trem, é claro O que mais vocês precisam? Tem muito pouco Leve Anderson de volta ao gabinete do xerife Vamos lá Fala aí xerife, tranquilo meu querido Está aí o vagabundo Vamos lá Nós temos ele Muito bem Eu disse que Arthur ia cair O homem tem uma paixão Para a justiça Isso é maravilhoso Então, sobre o meu amigo aqui O teu amigo amigo É livre para ir Mas não há mais problemas De você, parceiro Eu te prometo Isso tudo foi um grande Desenvolvimento Mas eu quero te agradecer Do meu coração Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer O senhor McIntosh O senhor McIntosh Foi um prazer É um prazer É um prazer Os cidadãos de Rhodes Nós te convidamos Bem, nós estamos honrados Estar aqui E faz o seu amigo Desenvolvimento Nós tivemos Desenvolvimento 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 Como terrível Vamos agora Vamos agora Eu vou guardar esse cara Na direção Na direção Vem de volta E nos vemos Desenvolvimento Desenvolvimento Bo Estas melhor Seriam ruas É verdade Que você estávamos Falando com aquele Penelope Braithwaite Eu não te agradeço Onde você estávamos Onde você estávamos? Ao redor Tá aí meus queridos Esse foi o episódio De hoje A gente Trouxe aqui O procurado Os irmãos lá Todos eles fugiram No trem Alguns deles lá Morreram durante a queda Lá do trem Mas é isso A gente precisava pegar um deles A gente trouxe ele para cá O chefe da quadrilha dos irmãos Está preso O xerife Já me deu uma recompensa Aqui E eu estou de olho Para poder trabalhar Como xerife Beleza? Então estou trazendo episódios diferentes Do meu jeito E se lembrando que sou eu Que estou criando essa história Para vocês Como xerife Ainda tem muito mod Insano Que eu vou trazer aqui No Red Dead Então queria muito contar Com a ajuda de vocês Deixa muito like Comenta E se inscreve aqui no canal Fechou? E lembrando A gente ainda não deu um nome Para esse cavalo Tá? Estou aguardando vocês Comentem aí mais nomes Eu quero ver vários nomes Que a gente pode dar para esse cavalo nosso E é isso Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Vamos Vamos Levar o cavalo daqui Primeiro vamos dar uma escovadinha nele Que é rapidão, né? Para estar bem o bichano, né? Tirar essa poeira dele Boa garoto Vamos dar uma comida aqui pelo lanche Vamos dar uma comida aqui pelo lanche É isso Tchau 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 Tchau